Sem neurose e sem caô, como eu sempre digo A festa vai começar, a explicação do porró chegou! Sabe por que eu faço? Fiz o que eu não te vejo Bloquei a tua cara hoje Tu evaporou com a minha tolerância Não te dei abertura Não vem me rotular Não caio em cara sem direito Tu me respeita se tu quer Eu vou te Bora, assassina ação Eu, eu quero que tu vá Eu, eu quero que tu vá Para de tomar conta da minha vida e vai Cadê o laló laló? Cadê o laló laló? Vida laló laló? Cadê o laló laló? Vida laló laló? Amanhã a gente tá no short bar aí Cadê o laló laló laló? Vida laló laló Cadê o laló laló? Cadê o laló laló? Vida laló laló, casimiro Cadê o laló laló? Vem! E aí, meu cariço teu Tá beijando a mina que me amou Tá beijando a mina que o amor não pode ter E aí, boca de pelo E aí, boca de pelo E aí, boca de pelo Quem tem um amigo, a piriguete Levanta a mão, levanta a mão Se tiver perto dela, põe a mão na cabeça dela agora E aí, novinha Toda arrumadinha Só quem anda na beca mais Não compra uma calcinha Só quer usar iPhone Pois em casa passa fome Quando chegar na festa Elas, olha, vê, doi E quando acabar Olha, olha, tá bem E presta a roupa das amigas Só pra ver se vai caber Depois de três meses Ela não quer devolver Olha, minha amiga Mas que situação Com a vergonha na cara Eu sei que não tem lá Eu, novinha Isaías Produções A marca do sucesso